e aí até já puxando esse comentário do nosso espectador aqui, o Caio Monteiro falando, vocês acham que a Crefisa fica com a manga? E aí já indo completamente para o achismo nesse momento, o que a gente tem de informação de fato é essa questão da Sporting Best que a gente acabou de falar com vocês é... Boldak, acho improvável eu também, acho improvável eu não considero não porque ela mesmo já falou acho saudável que o ciclo vou dar um spoiler para vocês, ela falou isso e outra ela não vai sair do Master para a manga não vai fazer, não vai, e tem outra que tem a questão de vaidade, jamais quer dizer, jamais não eu tenho a minha impressão que isso não vai acontecer, acho que a Crefisa sai definitivamente do Palmeiras e até tem uma questão aqui interessante colocada pelo Diego, o Brunão mas é conflitante também pode botar aí essa aqui, quer ver? até o próximo, ele fala que é conflitante também imagina a presidente do Palmeiras aqui, essa aí ser investidora em outro clube ela teria informações de todos os contratos do Palmeiras e saberia o quanto pagar ao clube que quer investir então é... sim sim, não deixa de ter razão mas a partir do momento em que ela vira presidente de um clube e é dona de uma empresa que patrocina clubes de futebol isso vai carregar ela vai carregar isso constantemente pra ela, né vai carregar constantemente pra ela porque não é a mesma coisa ela emprestou o avião pro Vasco voar, né tá bom, tá bom perguntando o que que é mano, acho que o avião é dela o avião é dela, cara ela tem o avião dela ela faz questão de dizer que é dela que não é do Palmeiras ela tem o avião ela faz o que ela quiser com o avião o Palmeiras assim, ela ainda tá pagando, né porque a empresa dela não tem a licença ainda total da ANAC pra poder cobrar viagem pra poder cobrar bilhete cobrar o fretado então essas viagens estão sendo ela que tá pagando no bolso assim é complicado assim falar eu acho que é complicado mesmo porque isso talvez uma hora ela vai cobrar ou não vai mas pro Vasco ela pegou e emprestou pode ir e tal é dela ou vir entre aspas ela pode fazer o que ela o que ela quiser mas eu entendo a pergunta e faz todo sentido é um conflito sim realmente vai ser é e aí Boldak até num outro comentário do nosso espectador aqui o Diego falando porque hoje a gente tem um cenário em que a Crefisa tá em tudo a Crefisa e a FAN elas estão no CT estão no prédio enfim porque participou de reforma e aí a gente tem essa questão que o Diego coloca realmente que você não pode ter patrocínio de casas de apostas na base né por ser conflitante justamente com o que tá no nosso anúncio aqui pra você apostar você precisa ter mais de 18 anos então nada impede também que a Crefisa se mantenha na base né e se for sair completamente vai né vai colocar alguém lá vai colocar outro patrocinador então Palmeiras certamente além da Sporting Bet muito encaminhada pra fechar com o Master que é um baita de um negócio né por esse valor terá outros negócios aí em paralelo Boldak pra fazer de fato uma valorização muito expressiva né em relação ao que a gente tem hoje como você muito bem falou que é um contrato que ficou defasado exato e você sabe que eu não tenho de cabeça mas eu acho até legal a gente fazer isso pra alguma das próximas lives é o tava lendo a mensagem do Pedro obrigado Pedrão tamo junto aqui que eu me desconcentrei o Costi o Costi tá tá o Costi virou faz tudo né o bicho corre pra lá vem pra cá da cabalhota vai volta e vira e mexe daqui a pouco ele vai voltar a aparecer com a gente nas lives mas tamo junto né agora que eu preciso lembrar o que eu ia falar da Leila assim é que a gente às vezes não percebe eu vou até fazer depois eu vou até pensar isso pra gente trazer pra uma próxima live a escadinha ô Bruno de de valores que o Palmeiras foi arrecadando ao longo dos anos né fechando o ano assim quanto que arrecadou né quanto que tava no orçamento quanto que foi pra lá pra sempre o orçamento é muito mais baixo né pra você não criar muita expectativa mas o Palmeiras foi subindo degraus e hoje e hoje pelo trabalho que ele tem na base pela sequência de títulos por uma figura gigantesca hoje no clube que é o Abel Ferreira que traz muita mídia o Abel traz muita mídia o Abel em qualquer lugar que ele vai hoje traz mídia pessoal de Portugal então com os fenômenos sendo produzidos todo ano né já falo imagina a venda do Hendrick pro Real Madrid o Palmeiras foi pro Olofote a venda do Estevam pro Chelsea o Palmeiras foi pro Olofote então a escadinha desse sucesso do Palmeiras no campo também acompanha na grana o Palmeiras vai virar um time de um bilhão de reais agora por temporada o Palmeiras